Fala galera, beleza? Estamos de volta para mais um Master Semanal, vídeo atrasado, mas estamos de volta. Para você que não sabe, o vídeo de hoje é referente aos dias 12 do 6 até o dia 18 do 6, referente à semana passada, beleza? Vamos ao vídeo! Vamos começar o Semanal, pessoal, comentando uma novidade que foi postada no Facebook da PokéX Games. Eles postaram a família Eevee, que agora estará completa no jogo. Serão adicionados o Leafeon, o Glaceon e o Sylveon. Para quem não sabe, Leafeon é o nome, tipo planta, Glaceon, tipo gelo e Sylveon, tipo fada. E também os seus respectivos Shines. Só não sei ainda se vai ser Shines de Clã ou Shines da Cyber, só nos resta aguardar. Master, Master, quando eles entrarão no jogo? Eu acho que vai ser junto com aqueles outros Pokémons que foram anunciados, então nunca. Brincadeira, só nos resta aguardar, pessoal. E agora, pessoal, vamos de BHs, começando no Emeraldi. Lá temos o player Lusca Estafa. Ele pegou Koldau e Rage. Ele manda um salve para todo mundo na print e ao player Thiago X. Então, salve a todos e também ao player Thiago X. E ele também me deixa o recado. Master, não foi apenas você que tirou Heldes Ruins, tamo junto. Realmente, cara, só de saber disso me dá um ânimo, cara. Infelizmente, fazemos parte do mesmo time. Valeu e vamos ao próximo. Também no Emeraldi, temos o player Vina Alucinado. Ele pegou Return e Experience. E agora no Purple, temos o player Goiabada Ninja. Ele pegou Akurasi e Ataque. Ele manda um salve a dois players. Ao player Daniel R. Jr. e o player Carter Hayoto. Um salve aos dois. E um recado ao player Daniel Jr. Daniel, para de perder tempo, cara, pescando e vai upar. Menos se você cata um Red Gerardo. Se catar, tá perdoado. Recado passado e vamos ao próximo. Também no Purple, temos o player Capriles Venezuela. Eu acho, pelo menos, que a abreviação no nome dele quer dizer Venezuela. Ele pegou Hellfire e Koldau. Já para o Blue, tivemos mais quatro players. Um deles é o player JimMMM. Eu acho que é isso. Ele pegou dois Returns. Temos também o player Príncipe Wiki. Ele pegou Strafe e Return. Temos o player Hanza Kiki. Que pegou Akurasi e Defense. E para fechar, temos o player Williuk. Ele pegou Return e Agility. Para o servidor Green, tivemos o player Niiki. Ele pegou Critical e Akurasi. Eu vou mandar um salve para o player Tião Brega e para a guild Elenco Fabuloso. Também no Green, temos o player Dumont Sky. Ele pegou Teleport e Critical. Deixaria um salve a guild Just Business e também aos players KingMath e Juscelino Caio. Um salve a todos. E para fechar no Orange, temos o player Diabolic Pro. Ele pegou Poison e Koldau. Meus parabéns a todos. Vamos agora, pessoal, de Rushadores da semana. Vamos saber quem pegou o level 300 mais na semana que passou. Começando lá no Gold, temos o player Alejandrito. Para o Brás, temos o player Braddock. Para o Emerald, temos o player Kili Lin. E para o Purple, temos o player Capriles Venezuela. Para o Yellow, temos o player Darius Place. E para o Green, temos o player Dumont Sky. Para o Orange, temos o player Diabolic Pro. Já de level 350, temos a player Misa no Jasper. E de level 425, temos o player Jack Grande no Silver. Meus parabéns a todos. Cauts da semana. Vamos saber agora quem foi o felizado ou algum projetista a pegar um Shiny na semana que passou. Começando aqui no Gold, temos um Caut de Shiny Blastoise. Quem pegou foi o player Dream Seeker. E ele pegou um Shiny Blastoise com 3 Ultra Balls e mais 4 Net Balls. E aliás, pegou o Notiland, pessoal. Parabéns pelo Caut. E ele pede que eu mande um salve para todo mundo da Guild RBN. Cara, isso não quer dizer Reborned, né? É, vou deixar um salve para todo mundo da Guild RBN. Vamos ao próximo. Já para o Brás pegar o Shiny Monkey. Quem pegou foi o player X, 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 Pikachu, X, X, X. E pegou o Zona com uma Ultra Ball. Desce o tapa! E ele pede que eu mande um salve aos players. Zord Z, Dash Z, Corruption Z, Boy Z, Ed Rock, Arroz e toda a Guild Project. Um salve a todo mundo e vamos ao próximo. E falando em projeto, olha o gancho em Project, projeto. Vamos lá. Um projeto Shiny Gigante Magikarp. Quem pegou foi o player Bozama. Ele pegou o Zona com 60 Heavy Balls e mais 67 Net Balls. Totalizando, olha como eu sei somar, 127 Balls jogadas. Acertou, Miserável. Parabéns pela conquista. E agora para o Safira temos um outro Caut de sorte. Quem pegou foi o player Godzinho. Ele pegou um Xamaruaki e pegou o Zona com uma Magu Ball. Desce o tapa! Também parabéns pela sorte. Também no Safira pegaram o Shiny Magneton. Quem pegou foi o player Zebrinha. E ele pegou o Zona com duas Super Balls, 12 Ultra Balls e 1072 Tinker Balls. Já para o Rubi pegaram o Shiny Grime. Pelo menos eu acho que é o Rubi, pessoal. Quem pegou foi o player Gerosinha. E é isso, não falou quando as Balls foram, então vamos ao próximo. Mas no Purple pegaram o Shiny Chato. Quem pegou o player Inovation. E ele pegou o Zona com uma Ultra Ball. Desce o tapa! Também no Purple pegaram o Shiny Dodril. Quem pegou foi o player Per Elite. Pegou o Zona com 523 Ultra Balls e mais 1.007 Sora Balls. Deixaria um salve para o player Sinokeno, vulgo perigoso. Que de acordo com ele é meu fã número 1. Então um salve aí, cara. E vamos ao próximo. E para o servidor Blue conseguir o Lucky Chair 7. Quem conseguiu foi o player Luciano Master na base da fusão. Desce o Greto. E agora para o Yellow temos um Caut de Shiny Amphoros. Quem pegou foi o player Candante. E ele pegou o Zona com uma Ultra Ball. Desce o tapa! Eu deixaria um salve para todo mundo da guild Furions. Vamos ao próximo. Também no Yellow pegaram o Shiny Chato. Quem pegou foi o player Psyco Orion. E ele pegou com 5 Ultra Balls. Também parabéns. E agora para o White temos apenas um Caut de Crystal Onix. Quem pegou foi o player Ash Kaboshi. E ele pegou o Zona com uma Super Ball. 509 Ultra Balls. E 2.339 Heavy Balls. Já para o Green temos Caut de Shiny Ambril. Quem pegou foi o player Chorikos. E ele pegou o Zona com 273 Ultra Balls. E mais 1.413 Moon Balls. E agora para o Red temos um Caut de Crystal Onix. Quem pegou foi o player Pofaxo Fist. Ele pegou com 25 Ultra Balls. E 1953 Heavy Balls. Também no Red pegaram o Smigo 8. Quem pegou foi o player Castiel O Anjo. Pegou com 14 Ultra Balls. E agora para fechar no Orange temos mais 2 Cauts. Começando com o Caut de Shane Haydon. Quem pegou foi o player Voodoo e Sforja Clu. Voodoo é para a Jakub. The best Nick cara. Parabéns. Ele pegou o Zona com 1.608 Magu Bons. Também no Orange pegaram o Shane Blastoise. Quem pegou foi o player Etraska Raskarovski. Alguma coisa assim pessoal. Ele pegou o Zona com 2 Net Balls. Falei seu Nick corretamente cara. Parabéns pelo Caut. E agora pessoal vão de melhores e piores trocas da semana. Começando aqui no Gold tivemos uma compra de Crystal Onix. Quem comprou foi o player Lenwell. E comprou pagando 50k em puro cash. E mais um Grayley com mais 50 com Lucky Tier 3. Eu achei uma boa compra. Pagou no preço. Para o Silver tivemos uma compra do Mega Item que faz Mega Lakazan. Quem comprou foi o player Mirai Gohan. Comprou pagando 65k em puro cash. Eu achei que pagou barato. Também boa compra. Para o servidor Brás temos uma compra de Shunfered Gator. Quem comprou foi o player Elisis. Ele comprou pagando um Crystal Onix com Reis Tier 6. Gadevoa com Teleport Tier 5. Xanidito com Returning Tier 7. Dragonite com Wing Tier 5. E Altaria. E mais uma Kindra, Flygon, Gleisko e Guiarados. Que ele não definiu se é mais 50. Somando tudo pessoal. Pagou mais ou menos uns 120k em puro cash. Eu achei que pagou barato. Então boa compra. Vamos lá pessoal. Agora para o Safira. Temos uma compra de Crystal Onix. Quem comprou o Fale Player e Junior. Ele comprou pagando 230 diamonds. 25k em puro cash. E um real de item Wing Tier 5. Aliás. E mais duas pizzas. Somando tudo. Deu mais ou menos uns 36k em puro cash. Incluindo a pizza. E eu também achei uma boa compra. Eu vou deixar um salve para a amiga dele. A Marta. Um salve aí Marta. E vamos ao próximo. Temos também uma venda de Xanivenussauro. Quem vendeu foi o player. ABS Oldies. Vendeu por 100 diamonds. 160k em puro cash. E mais 4 prismes Kales. Eu achei que vendeu mais ou menos. Se gostou. Tá valendo. E após essa venda. Eles foram lá e compraram uma Xanedink. Quem comprou foi o player. ABS Vickzera. Comprou pagando 100k em puro cash. Achei que pagou no preço. Então boa compra. Já para o Rubi. Temos duas trocas do player. Leo O. Na primeira ele comprou o Metagross. E comprou pagando 80k em puro cash. E mais um Crystal Onix mais 50k. Achei uma boa compra. Ele comprou também uma Xaniveromote. Comprou pagando 50k em puro cash. No voucher. Também achei uma boa troca. Temos também no Rubi. Pessoal uma compra de Legendário Toy. Quem comprou foi o player Mataka. Ele comprou um Toy de Registil. Pagando 10k em puro cash. É muito dinheiro. Se gostou. Tá valendo. Vamos à próxima. E agora pulando para o White. Temos uma compra de Aerodactyl. Quem comprou foi o player Vickzera. E ele comprou pagando um Crystal Onix com Lucky Tier 4. E mais 40k em puro cash no voucher. Ele comprou um Aero com Defense Tier 4. Eu achei uma boa compra. Eu deixaria um sal por mão dele. O Lost Cyber. E também aos players. Apu. Roca. Vegeta. Josa. Arthur. Maranqui. E Nikão. Um salve a todos. Para o Yellow. Temos uma compra de Xanianforos mais Zero. Quem comprou foi o player Gazan Sunny. E ele comprou pagando 35k em puro cash. No voucher. E mais um Xanedito com Wing Tier 6. E Lucky Tier 4. Somando tudo pessoal. Deu mais ou menos um 70k em puro cash. Eu achei que pagou barato. Então boa compra. E também no Red temos mais duas trocas. A primeira é uma compra de Xanipincer. Quem comprou foi o player N.A. Nadim. E ele comprou pagando um Executor. Armaldo e Gadevois. Os três são mais 50k. E mais 27k em puro cash. Isso por Xanipincer mais 18k. Somando tudo que foi pago. Pagou mais ou menos uns 40k em puro cash. Eu achei barato. Então boa compra. Tivemos também uma compra de Slauk mais 41k. Quem comprou foi o player Heavy da OVRB. Ele comprou pagando 28k em puro cash. E mais o Xanipincer com o Returning Tier 7, Robofet e Steelix Lug Tier 3. Sendo os três mais 50k. Somando tudo foi pago uns 70k a 80k em puro cash. Isso sem contar que ele ficou devendo 10k em puro cash para o cara que vendeu para ele. Mesmo assim eu achei uma boa troca. Parabéns pela troca. E parabéns a todos que apareceram hoje aqui no Master Semanal. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. E aí pessoal, beleza? Chegamos ao fim de mais um vídeo. E eu espero que todos vocês tenham gostado. Se gostou então já sabe. Deixe um gostei aqui embaixo para fortalecer o trabalho. E captura o nosso canal clicando na Master Box aqui na tela. Ou se inscrever aqui embaixo. Captura o canal e não perca nenhum vídeo. E desculpe a demora. É, final de semana não deu para fazer o vídeo pessoal. Por isso estou saindo atrasado. Mesmo assim o Semanal saiu. E eu espero que você tenha gostado. E é isso. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!